Tá filmando já? Tá filmando já. Meu irmão, é o seguinte, eu fui preso ontem e queria subir pra cadeia, né cara? Porque eu tô muito doido de bagulho, de nóia no 12, e é o seguinte, né? A justiça falou porque quando fui preso em fragante, em fragante, não foi ele que me soltou não. Aí ele não podia me manter preso, eu disse, rapaz, eu me levo pra lá, porque se me soltar, eu vou roubar de novo, e eu não quero roubar porque eu não sou ladrão mesmo, velho. Vou lá, é um tiro de 12 aí e morrer, velho. Eu tô preso na cadeia, irmão? Não, mas é o seguinte, eu não posso deixar você preso porque a lei não permite, que foi fora do fragante. Mas eu tô afim de ir lá pra cadeião, plantar os irmãos e ficar lá de boa, que é o que eu gosto, os amigos, trocar ideia, trocar uns proceder. E lá, passar, eu quero pelo menos uns 8 anos, 10 anos, pra ver se a cabeça entra no lugar ou desmantela de uma vez, velho. Aí você roubou pra poder voltar pra cadeia, pra poder ser preso agora de novo. Pode crer que foi verdade, velho. Os homens te pegaram com a boca na botija dentro da casa. Pode crer que é verdade, irmão. Agora você tá tranquilo. Agora eu tô tranquilo. Só espero não ficar tanto tempo aí, velho. Que aí passar... Acabou de falar que ele fica uns 8 anos? Não, aqui, velho, aqui. Ah, você quer ir logo lá pro CDP? Não, demorou, rapidão. Sonho realizado? Demorou, tudo certo, meu irmão. A justiça te liberou, então? Justiça foi a justiça, tá tudo certo. Não, o que que eu ia perguntar pra ele? Ah, fala aí do corró, fala do corró. O corró aí? É, você quer ir embora logo, por quê? Por que que você quer subir lá pro CDP já? Meu, velho, vai falar. Meu irmão, é o seguinte, que a gente fica preso aí e passa uma fome da peste. Aqui no corró? Aqui no corró, cara. Aí eu quero subir logo, velho, cara. Porra, eu não roubei, eu tô assinando que eu roubei. Roubei ontem, roubei hoje. Porra, bota aí logo pra subir. Quando eu passar três dias aí, cara, morrendo de fome. Se liberar, você sabe fazer o quê? Não, se liberar, eu boto no doze de novo, velho. Só com no doze sem maldade, velho. Que se me soltar, eu roubo de novo. Comida boa lá em cima? Lá é bom, velho. Sossegado, indício, educador vivo. Ixi, é, mas eu não digo nem pra isso. Eu quero ir pra lá pra ver se... Se eu passar uns cinco anos lá, você vê se eu volto de novo pra parar de fumar PA, né? Mas também se não fará, não dá nada, porque eu gosto do bagulho. E aí, como vocês podem ver, o rapaz está aí nessa situação. Vocês podem ver. Cidadão de bem. Mostra aí, doido, me filma. Pronto, tá filmando. É, cidadão de bem, tá querendo voltar pra cadeia. E a justiça não quer me levar, velho. Aí você meteu a fita pra poder ir. Pra poder ir, velho. E espero que dessa vez eu suba. E se não pode andar e me matar aí, velho. E morrer eu quero ver o capeta que quer.